Verdade que seja dita, depois que chegou a Seraphina, o meta do Xenx Awakening praticamente não mudou tanto. Teve aí o acréscimo do CR do TANAP, que aos poucos está chegando aí no servidor global, né? Mas não está acessível ainda para todos os jogadores também. Então, um CR em janeiro e uma Seraphina, que se não me engano foi no final de janeiro para fevereiro, desde fevereiro não temos grandes impactos no meta. O que é o reflexo disso? De algumas escolhas derrapantes, né? Que a T-Sink desenvolveu aí de personagens. Eu vou falar para vocês o que aconteceu de nós estarmos com esse meta aí bem paradão e a minha expectativa que finalmente Maio possa ter novos metas aí no game. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenx Sanky Awakening. Vai ser um vídeo mais de bate-papo sobre o game, sobre a situação aí das últimas semanas dele também. Então, já fiz aqui até um histórico aqui para vocês pegarem. Então, vamos lá. Chegando aí, então, no mês de fevereiro. Não, no mês de fevereiro. Isso. Nós tivemos o acréscimo do Milo Divino no Desperta da Armadura, né? Depois de ter o TANATão aí. Milo Divino chegou, não causou impacto nenhum. Ele está mais jogado. Alguns jogadores ficaram mais entusiasmados em jogar com eles. Inclusive, eu só estou jogando com um time já fixo do Milo Divino. Ele tem boas expectativas para ficar mais relevante com o combo de Afrodite Divino, né? Porque o Milo é um personagem que gasta bastante energia. Ele gera até 3 de energia se a passiva dele estiver no nível 5 também. E ainda ele comba com o Afrodite Divino de Roca. Então, até então, o Milo Divino, ele não sofreu, não teve grande impacto. Ele recebeu o buff aí do Shura Sapuri, beleza? Então, ele está ganhando uma ação a mais com o Shura Sapuri. Já até ficou esse vídeo aí dos 8 ataques ativos do Milo Divino com a build do Shura Sapuri. Mas mesmo com o buff do Shura, ele não teve grande desempenho assim. Com o Despertar da Armadura do Shura, que deve chegar aí nos próximos dias no servidor global, né? Na próxima semana ou daqui duas semanas. Além dele aplicar o debuff, se não me engano, de aumento de dano por sangramento, o Shura Sapuri vai ser uma unidade mais forte, mais danudo também, que vai potencializar quem gosta aí de jogar com o Milo e também com o Shura Sapuri. Mas, obviamente, o hype fica ainda maior. É realmente com o lançamento do Afrodite Divino. Então, o Milo Divino, até então, ele não teve quase nenhum impacto no meta, praticamente nulo. E com a chegada do Afrodite Divino, eu acredito que ainda a galera poderá jogar um pouquinho mais com ele, né? O problema é que o Milo, quem não investiu nele, é um personagem bem caro aí de se investir, né? Referente a upskill também, isso aí desmotiva para novos jogadores. Mas, para quem já investiu nele, poderá ficar mais animado fazendo os combinhos aí de Afrodite Divino. Seguindo aí para março, em março nós tivemos o icônico, o tão desejado, o tão obliterador Asmita. Asmita é um personagem que eu falo que o meta não é favorável para o Asmita hoje, né? Ele é um bom anti-meta para compras de alto custo e também para tirar debuffer e tal, para aquecimento. Eu acredito que com a chegada do Afrodite Divino, ele possa melhorar, né? Poderia ser um bom counter da build de gastadores de energia. O Asmita pode ficar mais relevante no meta, mas como muitos jogadores esquiparam o Asmita, por exemplo, isso desmotiva bastante alguém querer ainda upar o Asmita hoje, ainda mais que não vai ter treinamento, ele é um personagem tão relevante, porque até mesmo ainda a gente não sabe se o Afrodite Divino vai vingar. Que o Afrodite Divino seria realmente um personagem que vai trazer compras com o Asmita, se tornará um ótimo anti-meta. Mas o Asmita chegou no meta onde reina tapinha, reina contra-ataque da Sasha, baixo custo, quase unânime, né? Só temos aí o Manigold, o Cano e o Comandante Pandora. Eu me lembro de personagens que são mais vistos de alto custo, né? Então acaba com o Asmita, ele fica prejudicado hoje no meta. Mas vamos ver se ele vai melhorar um pouquinho no meta do Afrodite Divino. Mas como poucos jogadores terão um Asmita, né? Ou tem um Asmita, acaba que ele também não deva ser um grande pacto, se tornando aí uma unidade, né? Que dê uma derrapada aí no meta, infelizmente, esperando o seu momento de luz. Talvez o CR. Ok. Ainda em Março, nós tivemos o incrível, incrível Despertar da Armadura, que só eu fiquei hypado, que é o Death Toon. Eu ainda estou procurando as peças dele. No Jamiel, ele não apareceu junto com o Milo Divino, ele não apareceu. O Asmita, esse mês, eu não vi replays dele também, né? Nem do Milo Divino também, pra falar a verdade. Então, é outro Despertar da Armadura flopadíssimo, né? Poderia ter aproveitado mais com o lance do Vento Moderado, Potencializado, mas resolveram aí ele apenas dar uma skill 2 extra, praticamente, né? Nas rodadas ímpares. É uma estratégia legal, mas é uma estratégia que não é favorecida no meta atual, né? Como meta de Tanato, como meta de Seraphina, dois ataques em área, ele mais se prejudica do que te ajuda. Então, ele fica facilmente substituído por alguma outra unidade. Como controle, e que vai desacelerar os inimigos, ele tem a sua singularidade. Mas fortalecer o Tanato e o Seraphina do inimigo, isso aí é um ponto bem negativo do Death Toon, e por isso que, além de muitos jogadores não gostarem da estética dele, do jeito dele, por ele ser muito amorzinho, coraçãozinho também. Não que isso seja um problema pra mim e pra vários jogadores também, mas o Death Toon, a gente sabe que ele recebe um pouquinho de preconceito aí de alguns jogadores, né? Que deveriam evoluir quanto a isso. E também, ele é um personagem que é substituível. Você controla um, temos aí o Campos Divino controla vários, Seraphina controla vários passivamente também, tem o Hayaxx controla três ao curso de um. Então, temos controles mais efetivos na estratégia controle. Como controle e desaceleração, a galera prefere controlar mais do que desacelerar e controlar um. Então, o Death Toon, ele tá bem prejudicado aí no meta também. Ok. Depois disso, ainda esse mês, nós vamos receber, né? Na próxima semana, daqui duas semanas, o Desperta da Armadura do Ushura Sapuri. Ushura Sapuri já tá até no corte de armadura lá, mas a gente ainda não consegue jogar com ele. Então, Ushura Sapuri deve ser o próximo personagem a ser lançado. O impacto que ele teve no meta também de CR, né? Não... Não mitou. Juntamente com o Radamanque de Sangue Divino, que eu ainda estou na minha luta, né? Das 40 diários. Então, tanto o Radamanque, que veio aí em abril, quanto o Ushura Sapuri, eles não fizeram nenhuma mexida no meta. O Ushura Sapuri, pra quem testar ele nos duelos sagrados, ele tá muito forte lá no servidor chinês, que eu acredito que, obviamente, vai ficar aqui no global também. Mas a galera não tá usando ele no duelos galácticos, no Jamiel ele deu uma flopada, né? Do chinês, que no global não teve. O Radar, ele já deu uma flopada tanto no chinês quanto no global, já que ele já chegou nessa semana, de Jamiel. E eu não vi ninguém utilizando ele, pelo menos na quarta-feira, que eu vi que já que eu tô gravando... Só veio da quarta-feira. Então, ninguém usou ele. E isso é um mau indício. Novamente, teve aí uma grande derrapada. Mas o Ushura Sapuri, eu acredito que eles já estavam programando o lançamento do Afrodite Divino, que teria aí o Bixengramento, fortalecendo aí o Ushura Sapuri também, pra jogar mais ainda com o Ushura Sapuri, que vai ficar legal o Ushura com o Afrodite Divino. Beleza? E no caso, com o lançamento do Afrodite Divino, ele tende a dar uma melhorada, mas eu acho que isso não vai ser o incentivo para muitos jogadores testarem ou parem o Ushura Sapuri também. Vamos ver como que vai ser o desempenho do lançamento do Afrodite Divino aí, no servidor chinês, pra gente especular um pouquinho como que vai ser daqui 3, 4 semanas o lançamento do Afrodite Divino no global, se dá pra reparar a build de sangramento com o Ushura Sapuri. Querendo ou não, com esses últimos lançamentos, o mais favorecido, e nem se foi mexido nele, é o Doku Divino. Ele foi favorecido pelo lançamento do Milo Divino, destacando o sangramento também, embora o Milo Divino não combina com o Doku, já que o Doku não gera energia para o Milo Divino, tá certo? Temos aí também o Shura, que vai aplicar mais sangramento também, e isso faz ele pedir mais, porque o Doku cause muito mais dano em build e sangramento. Ah, então eu tenho o Milo, mas não quero usar o Shura? Pô, dá pra fazer uma estratégia de sangramento aí, com o Doku Divino também. Ah, eu não tenho o Milo, mas eu tenho o Shura. Dá pra colocar o Shura na build com o Doku também, que é muito legal, inclusive, né? Todo Shura Sapuri, praticamente joga com o Doku Divino, e temos o Afrodite Divino. Você não precisa de ter o Milo, você não precisa de ter o Shura Sapuri, você pode dar um double turno pro Doku pra ativar já o... estourar os sangramentos, ou joga com o Doku normal, então o ataque básico lá, na roda da 1, na roda da 2 ele já estoura ali, quem tiver com 5 sangramentos do Afrodite causando bom dano, na roda da 3 ele já consegue lançar seus 100 Gagões, estourando muitos sangramentos que o Afrodite Divino consegue aplicar, com o Afrodite Divino, numa boa build, ele consegue aplicar muitos sangramentos. Ele, da mesma forma que o Milo Divino, o Afrodite Divino não combina com a geração de energia do Doku, né? ele gera as energias lá, mas não pontua ataques esgras pro Afrodite, então não combina igual é o com o Milo Divino, tá? Pra quem não viu aí a minha review do Afrodite Divino, tá nessa vibe. Mas, com certeza, né? Se o Afrodite Divino virar meta, o Doku Divino, possivelmente, vai ficar ainda mais forte no meta, e é aí que eu vejo expectativas de mudança do meta, que é com o lançamento do Afrodite Divino. Porque com o lançamento do Afrodite Divino, como vocês puderam ver, Asmita, Hada, Sangue Divino, Death Toe, Ushura, né? Que eu acredito que ele não vai fazer muitas coisas assim. Ninguém mudou o meta, as comps que eram desde fevereiro, após o lançamento do Seraphine, tá na CR, continuam as mesmas, não tivemos nenhuma comp meta nova. Eu jogo de build de sangramento, beleza? Eu subo ranqueado com build de sangramento, mas eu não enfrento tantas builds de sangramento, pra falar a verdade, eu subo com o Milo Divino, mas aparece poucos Milo Divino aí no PVP também. Então, eu sou um jogador mediante a vários jogadores e realmente não vigaram esses personagens. O Afrodite Divino, ele sim, é a salvação que finalmente em maio, nas próximas semanas, podemos receber novos times. Times que vão focar em sangramento, como eu disse pra vocês, vai ter um Albáfrica, vai ter um Dooku Divino, talvez aí o Shura, o Sapura, a galera, anima a jogar, pra jogar aí com o Afrodite Divino ainda mais danudo, ainda mais com múltiplos turnos, embora o Afrodite não precisa de múltiplos turnos, pra ele ser efetivo, ele é mais efetivo com a galera gastando energia, mas querendo ou não, sobrou lá 2 de energia, você pode usar 2 skill 2 aí e causar bastante dano de DPS no inimigo. Então, vai ser útil pro Afrodite, mesmo que o Dooku Divino não gere energia, mas vai aumentar aí a quantidade de venenos e sangramento também do que o Afrodite Divino vai causar e assim o Dooku vai estourar na próxima ação. O Afrodite Divino eu acho que ele vai trazer esses personagens para o meta, principalmente o Dooku Divino, já é meta, vai ficar mais meta ainda, poderá incentivar a galera a usar o Shura Sapura pra dar duplo turno pro Dooku, pra dar duplo turno pro Afrodite e logicamente o próprio duplo turno pro Shura, então são 3 ações extras que o Shura vai aplicar e aí os outros 3 você pode colocar aí 2 suportes ou mais um DPS, enfim, sendo que o Shura vai ser DPS e o Afrodite Divino vai ser DPS e o Dooku complementa com dano de DPS no time também. Eu acho que vai ser um trio bem presente ou mais presente, já que o Shura Sapura tem o problema de muitos jogadores não terem investido nele também e o Afrodite Divino não depender também do Shura Sapura. Você pode substituir por um Shura MM, ainda dá pra fazer a mesma mecânica que eu acho bem da hora também e dá pra colocar o Aiolos Divino com o Afrodite Divino, né, quem upou aí o Aiolos também. Então tem personagens que ainda dá pra substituir o Shura Sapura por ele ser um personagem um pouquinho mais caro aí no game. Mas a minha expectativa é que em maio com o Afrodite Divino ele, pelo menos do Era Sagrado, não sei se ele vai ter uma versão 3.0 no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas é 2.0 dele que é atual. Tá muito da hora mesmo. Ele ainda continua sendo um personagem fraco, vulnerável, beleza? Eu vou trazer ainda mais vídeos do... jogando, né, nos Dueros Sagrados com o Afrodite Divino aqui pra vocês. Tem mais 2 salvos aqui. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Gostaria de saber de vocês. Então, o que vocês acharam dessa mudança dessa estagnação? Existe essa palavra? Estagnação? O meta ficar estagnado desde fevereiro, né, com esses lançamentos que infelizmente não viraram meta e esse é o problema do fazer unidades que não impactam no meta. Ah, o personagem tá legal, mas faltou ficar um pouquinho mais roubado. É um estilo de extra que o Asmita poderia ter aplicado. Era ter mantido o contra-ataque dele, né, que ele infelizmente perdeu o contra-ataque dele que aconteceu infelizmente. O Hada SD ele ter sido ficar ele ficar um pouquinho mais perigoso, né, no lance aí talvez de ah, mais dano nas camadas, não sei. O Hada SD eu não sei o que poderia ser nele não. Mas, enfim, eu ainda não peguei o meu pra ter aquela coisa assim ah, é por causa disso que ele é muito flop. Mas eu sei que o desempenho dele no geral tá muito ruim pela receptividade dos demais jogadores que eu já vi comentando e pela análise do servidor chinês também. Mas Afrodite Divino eu sim estou com boas expectativas que ele finalmente vai impactar no meta e em breve também teremos o anúncio do novo CR. Quem será o novo CR? Eu já teorizei que tem grande chance aí de aparecer o Camus Divino e o próprio Doku Divino que como vocês puderam ver é um dos personagens que tá recebendo mais vantagens aí no game. Pô, um CR do Doku eu acho que seria muito inapropriado, né? O cara já tá em alta aí e vai receber mais um CR mas comenta aí quem que vocês acham também que vai ser o próximo CR? Camus Divino? Doku Divino? Talvez aí a Comandante Pandora mais antiga o Caim que eu gostaria ou pularemos aí não vamos pensar em pular pro Gestalt altcard porque realmente é sonhar um pouquinho mais do que o tradicional beleza? E eu vou deixar nos cargos também os vídeos que eu já tenho aqui no canal do Afrodite Divino a versão dele 2.0 caso você não tenha visto a minha opinião e gostaria de ver o vídeo onde eu apresento as alterações dele com dois nerfs e um buff que ele recebeu e também sobre o guia de upskill pra você que não deseja gastar 40 libros azuis ou acha que ele só joga com 40 libros azuis então dá uma olhada aqui no seu guia de upskill que além de mostrar pra vocês como que é a evolução de cada skill dele quais seriam as prioridades também mostra como que funciona ele por 3 também que eu consegui encontrar a gameplay beleza? nesse vídeo vou deixar os dois nos cargos espero que vocês tenham curtido o bate-papo de hoje sobre os problemas de lançarem unidades que não impactam no meta e comenta aí também se você tem uma análise do meta diferente da minha gostaria que saiba da sua opinião valeu e fui tchau